Olha a chute, quem ama gostoso de mamãe, quem ama gostoso de mamãe, olha pra cá, olha pra lá pras meninas te verem, olha pra lá pras meninas te verem, eu sei que você quer me beijar, essa cabeleira toda, mãe, que é a coisa mais bonita desse mundo, gente, é a coisa mais fofa desse mundo, beijo gente, dá tchau, tchau.